Eu sou fogo, você é paixão Você não vai tirar o Junior de mim Ele ainda vai ver Imagina o que você é Gente, vocês vão acordar Você vai ter Que massa, sua cabela Que massa Nada, sua desgraçada Levanta, levanta Vai, meu irmão Vai, meu irmão Vem, vai, meu irmão Vem, vai, meu irmão Vem, vai, meu irmão Ela tá defendendo o filho, sua estúpida Não tem efeito pra você, mas não dá nada Não tem efeito pra você E aí, meus amigos ficam do celular e esquecem a louca que você é Você, só lixo Que sempre mentiu Contratou o pai falso pro garoto Você é um anjo por acaso Quem vê os eventos do meu Fazendo que você é baixo como uma criança Eu vou te matar Se você vier de novo pra cima do meu filho, eu mato você Eu vou te matar